Será que utilizar estrangeirismo na redação é uma boa ideia? Mostra que você é cool, que você sabe bem de inglês, que você é bilingue, que você está atualizado ou que você vem até de uma linguagem de startup, um startupês que hoje em dia é dito. Será que isso é bem visto na redação do Enem? O que o corretor da redação do Enem acha quando você escreve uma palavra estrangeira? Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chaya, programa de português e redação aqui da Redação Online e toda semana eu apareço aqui pra você com um vídeo, uma dica de redação, né? Além de corrigirmos a sua redação na plataforma, porque a nossa plataforma Redação Online corrige a sua redação com os mínimos detalhes, com corretores do Enem, tudo bonitinho e outros vestibulares, é só você enviar o edital e a gente corrige pra você porque você entenda o que você errou, né? Pare de errar que é tão importante. E aqui no YouTube, sempre vídeo novo, sempre dicas, né? No Instagram, no TikTok, então sempre muita dica pra você de redação. Você vai aproveitar que tá aqui comigo? Deixar o like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal, inscrever-se, né? Que eu quero você sempre aqui coladinho comigo. Principalmente se você gosta de um estrangeirismo. Eu gosto de um estrangeirismo, eu acho muito legal, mas na redação, não. Tá cancelada a redação com estrangeirismo. Por quê, Shai? Pensa comigo, né? A redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ela é pra avaliar a sua escrita, interpretação, poder de relacionar as ideias. Lembra? Selecionar, relacionar, organizar. Então ela vem com toda essa ideia de testar tudo o que você fez ao longo da sua vida, desde que você entrou lá no prezinho, até a hora que você se livra do ensino médio. E aí? Escreveu bem? Aprendeu? Consegue interpretar? Tá legal? A escrita desse camarada? E aí o camarada vem e coloca algumas palavras em inglês. Pô, que legal, bilingue? Não. Porque o corretor quer ler em português. Então quando eu posso utilizar? Shai, eu posso? Eu vou dizer que assim, os reds do governo, porque são as cabe... Não. Você vai dizer o ministro, os altos cargos públicos, os políticos, tá? Falar da Constituição. Você vai usar palavras em língua portuguesa, porque é um teste de língua portuguesa, tá? Você até pode utilizar algumas palavras em inglês. Quando? Quando que eu posso utilizar uma palavra em inglês? Porque eu quero muito. Um título. Um título de um filme, um livro, uma série, um artigo, uma referência, uma alusão que você faça aí a uma citação. Tudo bem você utilizar um estrangeirismo. Porque é o título integral, você vai colocar com letra maiúscula, você vai colocar entre aspas, você não vai soltar por ali, né? E aí, tudo bem, legal, você pode utilizar. Agora, palavras soltas, gírias, eu não pode nem em língua portuguesa, menos ainda em inglês. O estrangeirismo, ele não é bem visto na redação, tá? Então, o conselho que eu tenho para dar para vocês é se você já leu uma redação nota mil, que tem análise em mim aqui, você vai perceber que não tem nenhuma, nenhuma, né? Redação nota mil que tenha um estrangeirismo. O título é um estrangeirismo? Não, o título é uma palavra estrangeira. É uma pauta que você vai citar como um repertório. E aí, independente de qual você diz esse repertório, é diferente de gírias, né? O estrangeirismo, ele vai ser comparado com uma gíria, com uma marca de oralidade. E ele vai piorar ainda, porque ele vai dizer, poxa, essa pessoa não sabia a palavra em língua portuguesa. Por isso, ela usou a palavra em língua inglesa. E não vai ser valorizado como é valorizado na sociedade. Que legal, esse camarada é bilíngue. Então, assim, evita o estrangeirismo, procura o básico, bem feito. Palavras simples, tá? O Enem, ele quer que você use palavras simples, ok? Que você acerte a escrever essas palavras e você não precisa buscar as palavras em outro idioma. Então, fica bem tranquilo. Use em língua portuguesa, tá? Eu vou te esperar nas próximas aulas, cheia de dicas. Tudo pra você, cada vez, escrever melhor a sua redação. Tem uma dúvida? Quer sugerir uma pauta? Gostou de algum vídeo? O que você quer que a gente traga aqui pra você? Né? Deixa no seu comentário aqui. Acesse os nossos playlists. Dá uma olhadinha ali em tudo que a gente posta aqui pra você. Eu quero você sempre bem coladinho aqui comigo. Pra gente chegar junto lá na nossa nota mil, nas nossas redes sociais. Tudo que tá bombando, bomba aqui na redação online também. Então, eu quero que você bombe, que você seja um aluno nota mil. Sem usar nada, nada de estrangeirismo. Bons estudos. Beijo, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.